O Corinthians pelo menos é o que garante vários dos portais e lembrando ele era o primeiro nome que foi especulado no meio de campo do Cruzeiro porque ainda não tinha fechado nem com o Matheus Henrique, nem com o Alassie e também nem com o Peralta então o Cruzeiro foi lá e procurou o jogador, a grande questão é que o Alshababa ainda pede uma compensação financeira até porque ele chegou há um pouco mais de um ano com um valor perto da casa de 7 milhões e meio de reais o Corinthians hoje é um dos grandes interessados, até porque o Ramon Dias já trabalhou com ele na época do Alvilau antes de virar essa superpotência e também o técnico já tinha pedido ele para o Vasco, acabou não indo para o pouco no ano passado e também para o início desse ano, agora para o Corinthians, a tendência é que ele chegue no meio da temporada isso aqui foi um valor bem alto, eu acho que é um jogador bom, mas sinceramente eu fiquei muito satisfeito com as duas contratações que o Cruzeiro fez não acho que ele é melhor nem com o Matheus Henrique, nem com o Alassie, eu acho que os dois brasileiros são melhores até porque são mais jovens também e foram mais caros, então tudo faz sentido e o Peralta também ainda não vimos ele jogar, mas eu vejo com bom potencial, um cara muito novo, então 8 milhões de reais seria quase que a mesma compensação que o Alshababa tem pedido pelo Coelhar você acha que ele seria uma boa se tivesse sido contratado pelo Cruzeiro? pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários lembrando então que na última temporada foram 36 jogos com um gol marcado pela equipe do Alshababa jogou muito tempo também no Alvilao, quando no caso ele ainda estava sendo um jogador importante até ter essas várias contratações, ele foi meio que um dos primeiros a deixar o Alvilao por conta de vários reforços que chegaram, deixa sua opinião aqui embaixo então nos comentários e para finalizar aqui com vocês tem essa história envolvendo o Mina, que está aqui Mina não quis jogar no Vasco e o Inter foi avisado imediatamente então que história é essa né, vou deixar aqui nesse portal que cobra as notícias dos clubes gaúchos e do Internacional também matéria nesse último dia 28 de julho, então matéria recente e aqui nesse portal fala sobre esse não interesse dele de jogar no Vasco que está aqui ó, a ideia do atleta que tem contrato ativo com o cargo da Itália teria a ideia de deixar a equipe italiana e vale ressaltar né, que ele foi oferecido também por o Internacional que aí aquela história de que ele tinha sido acertado com o Vasco, que eu até trouxe vídeo aqui no canal não procede, eu até comentei aqui com vocês que não faria sentido né, até porque o Vasco não tinha nada de oficial muitos portais já colocando ele nessa, vamos colocar, ah tudo fechado com a equipe e não é bem assim e aqui ó, o Internacional deve ter a saída do Vitão e também do Renan, do Robert Renan que são dois nomes que se eu fosse o Cruzeiro eu ficaria de olho, então tem um potencial absurdo e pode ser que vá atrás também do Mina, porque já estamos aqui quase em agosto o Mina não acertou com nenhum clube na Itália, a permanência dele até o final do ano não ele só tem contrato com o Cagli por mais um mês, que é uma cláusula, vamos colocar assim e aí, se for contratado nesse período de agosto, teria que ter uma compensação financeira se for pro início de setembro, não teria, pelo menos é essa a especulação que muitos portais têm falado nos últimos tempos pelo que eu vi aqui, ele não tá livre, tá? Livre, livre no contrato, ele não tá ainda tem essa história com o Cagli por mais alguns meses até que o portal Ogol mesmo, eles colocam a temporada atual, ele pertencente ao Cagli que até o início de setembro, foi só uma cláusula maluca que aí, se um clube quisesse contratar ele em julho ou agosto, teria que pagar essa compensação achei bem paia, né? que aí, impediu ele de acertar com outro clube, por exemplo pode ser que ele tenha um encaminhamento com o clube da Europa mesmo, fique por lá? pode ser, mas aqui no Brasil, eu tenho certeza que o Cruzeiro, né? é o, vamos colocar assim, o clube mais interessado e com a prioridade do Mina até porque o Alexandre Matos, que trouxe ele pro Palmeiras, está no Cruzeiro, né? eles são bem próximos, até o Alexandre Matos já deu em uma entrevista recente falando sobre isso, então vamos aguardar mas acho que é um jogador que, se o Cruzeiro já tem nessas boas opções pra zaga pagar um milhão de reais por mês não compensa do ponto de vista técnico agregaria bastante mas do ponto de vista financeiro, se você for analisar, não faria tanto sentido assim acho que se o João Marcelo ou o Zé Evaldo não tivessem um grande momento ou se não tivesse contratado o Jonathan Jesus, beleza, não entenderia mas agora já tendo esses quatro zagueiros muito bons, fora as opções da base o Pedrão, por exemplo, o Everton, enfim, o Juan Santos eu acho que não tem essa necessidade tão grande agora de chegar um zagueiro e eu acho que também pro Vasco, o Vasco hoje poderia ser o maior interessado mesmo o Internacional não deve fazer grandes investimentos pra esse ano porque não vai pra vocês, ó, Jogos Olímpicos, né? de Paris, as seleções principais então tem boas cotações, a França venceu a Nova Zelândia e a Espanha venceu o Egito, com uma cotação total de 2 eu até fiz apostas de 30 reais pra voltar quase 60 tem também os próximos jogos do Cruzeiro o clássico contra o Atlético Mineiro, ó, vitória do Cruzeiro em casa pagando 1.94 já fiz minhas apostas pra esse jogo contra o Fortaleza também você pode apostar pro Cruzeiro vencer as duas, ó uma cotação bem alta também, de 3.76 eu vou aqui nesse jogo contra o Atlético, vou colocar 30 reais pro Cruzeiro vencer voltando 58.20 pra você começar então na esportiva, o link tá aqui embaixo na descrição lembrando que você pode começar a apostar a partir de 1 real, tá? você já pode começar, então, ah, 1 real, Gustavo, é 1 real você pode apostar aqui, selecionar alguns times, ó, pra vencer esses próximos duelos e, vamos ver, esses aqui, ó, vamos lá uma cotação total de 49, ó, 1 real se acontecer tudo isso, volta 49, 39, tá? eu vou até colocar 10, vai que volta esses dias eu acertei uma aqui que quase, quase bateu e aí acertei uma que voltou quase 60 também, foi interessante então vamos falar aqui agora sobre o Barreal, né? tá aqui, ó, 20 milhões de reais Cruzeiro quer ativar a opção de compra de Barreal e permanecer com o jogador eu já tinha, é, feito um vídeo aqui recente falando pra vocês sobre essa possibilidade até porque o Barreal tem jogado muito bem depois daquele gol dele contra o Corinthians ficou evidente isso, né? que o Cruzeiro tem que comprá-lo o quanto antes e agora esse golaço contra o Botafogo nem só pelo gol, né? mas pela atuação em si que ele tem feito e pela versatilidade do Barreal eu acho que não ficaria surpreso se o Cruzeiro comprasse ele o quanto antes bom negócio também até porque hoje ele tá avaliado em 5 milhões e meio de euros e o Cruzeiro tem uma opção de compra de 3 milhões e 700 mil euros então, 20 milhões de reais é um negócio muito interessante Cruzeiro não pagou nada pra ter ele de empréstimo então ele chegou de graça vamos colocar assim, nesse vínculo é claro, deve ter algumas cláusulas também de obrigar alguma compra ou algo nesse sentido mas se ele ter chegado só de empréstimo de graça que contratação, sinceramente muito bom mesmo no Brasileirão 14 partidas 8 como titular 2 gols marcados e 3 assistências então os números dele aqui no Campeonato Mineiro ele jogou 3 vezes só e a Copa Sul-Americana 5 mas o que ele tem feito mesmo a diferença é no Brasileirão que tem crescido muito de produção com o Seabra ainda mais quando ele entrou pra fazer essa função com ponta pela meia cara, ficou muito interessante esse desempenho dele dá pra ver aqui que na Sul-Americana mesmo ele era muito mais ponta esquerda já no Brasileirão ele tem caído muito por dentro nessa ausência, por exemplo quando o Cruzeiro teve de um centroavante colocando o Barreal à frente dos dois volantes e deixando o Matheus Pereira como um falso 9 ele funcionou muito bem nessa posição ou pelo lado esquerdo igual aquele gol dele quando ele estava atuando até porque o Cruzeiro não estava com o Arthur Gomes então, eu acho que essa compra dele vai sair muito em breve é claro, o Cruzeiro não tem uma pressa tem a opção de compra até o final de dezembro desse ano não precisa comprar agora estamos gravando esse vídeo aqui em julho mas eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro em setembro, por exemplo já encaminhasse essa compra ainda mais se ele seguia apresentando esses números e seguindo como titular já é a... deixa eu ver aqui 6... 6º jogo seguido como titular é isso, basicamente é isso fora ainda os outros jogos que ele já estava sendo titular desde a Sul-Americana contra a Universidade Católica então, acho que vai ser uma baita compra vai sair até barato e assim como o Cruzeiro fez com o João Marcelo que o João Marcelo tinha empréstimo até o final desse mês de julho o Cruzeiro já deu ali em maio final de maio já estava encaminhando a sua compra o Matheus Pereira da mesma forma em janeiro desse ano já estava um encaminhamento do Ronaldo junto com o Alval para a compra dele sendo que ia até julho então, raramente os times deixam até o final o único caso que o Cruzeiro deixou até o final foi do Bruno Rodrigues que logo depois foi vendido também para o Palmeiras enfim, você concorda comigo? discorda? pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Barreal 24 anos de idade vamos falar agora então sobre essa opção que está livre no contrato e eu acho que joga muito que é o Nicolás Valentini 23 anos de idade eu acho que pode ser uma opção muito interessante para a zaga do Cruzeiro nesse ano que tem contrato só até o dia 31 de dezembro no Boca Juniors então, já pode assinar um pré-contrato nesse ano não tem jogado com frequência acredito eu que é muito por conta dele não ter renovado esse seu vínculo então assim para que o Boca Juniors vai deixar o jogador jogando sendo que ele não vai render nada para o clube então, acho que acabou tirando ele justamente por conta disso dá para ver que ele até vinha sendo titular em fevereiro em março mas deu no início de abril quando já não vinha encaminhando para uma renovação ele nunca mais entrou em campo ele que tem só 23 anos canhoto 1,87m jogador que tem muitos pontos positivos canhoto que sabe sair jogando e ele tem dupla nacionalidade italiana argentino e italiano ou seja se ele for vendido para um clube da Itália da Espanha da Inglaterra ele não ocupa vaga de estrangeiro e tem um valor de mercado hoje de 6 milhões de euros então, 30 milhões de reais 33 milhões é muito interessante ano passado quando o Boca Juniors chegou na final da Libertadores ele jogou foi titular 37 jogos em gol já passou também várias competições com a categoria de base da seleção argentina jogou o pré-olímpico quando classificou para as Olimpíadas pelo visto ele não foi convocado para as Olimpíadas pode ser até que ele esteja com algum problema físico aqui e eu não estou sabendo mas ainda assim eu sei que ele só tem esse contrato até dezembro já vi alguns outros times monitorando essa situação do Valentino já vi especulações dele aqui no Brasil no Palmeiras mas foi só acho que não passou disso não teve proposta oficial e eu ficaria de olho acho que seria um jogador que nossa para a zaga titular hoje ele seria titular Gustavo olha a fase do João Marcelo do Zé Ivaldo é muito boa mas eu acho que esse cara aqui ainda joga mais acho que tecnicamente ele ainda é melhor e para um médio e longo prazo pode ter uma venda absurda de um jogador muito promissor você concorda comigo? discorda? pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários vai estar aqui embaixo o link da esportiva para você começar a apostar a partir de um real nesses próximos jogos que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês e outras sugestões que estão também aqui na tela final muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu e até mais Obrigado.